Música Fala galera, gente, Blurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem E galera, já compartilhar com vocês aqui, saiu a atualização Minecraft Box Edition E eu acabei de atualizar aqui, só pra gente ver Foi pra versão 1.1.1.5.1 Saiu atualizado hoje, né, 20 de junho, acabou de atualizar aqui Eu vou deixar o link de download dessa atualização na descrição do vídeo Pra vocês já estarem baixando aí, só tá acessando e correr pra braço Eu vou entrar aqui e ver se tem alguma coisa nova pra gente já tá explorando Beleza, acessei aqui, estamos cada vez mais próximo da versão Ó tá, 1.1.1 ali, eu tô sem esquecer nada que eu acessei agora, né Mas só dá uma olhada rápida pra ver, né Tudo por Minecraft e comunidade, tem essa separação Parece que aqui ainda não veio nada de novo pra gente Deixa eu sair aqui da loja, dá uma olhada aqui nas opções Ver se a gente já consegue olhar de cara alguma coisa nova Mas eu acho que eu já vou direto pro mundo qualquer E ver se a gente consegue notar algum item novo que possa ter vindo dessa atualização Aí eu entrei aqui no mundo Já vamos ver certinho aqui se tem alguma coisa de novo Eu sei que muita gente aí tá na esperança pelo escudo e os vidros coloridos Mas eu não tenho certeza se eles tão segurando pra versão 1.2 Ou se eles vão lançar em alguma dessas atualizações Que vem também com bastante correção, isso daí é muito importante Até aquele bug dos servidores, tomara que eles, sei lá, deem um tempo e corrijam aquilo Ou já tenham corrigido Mas infelizmente parece que nada de novo aqui Vamos ter que esperar mais um pouco Qualquer coisa que vocês tenham notado de novo nessa atualização Coloca nos comentários ou manda pra mim no Twitter O meu Twitter tá na descrição, só me marca lá que eu vou tá dando uma olhada E assim que possível eu trago um vídeo compartilhando com vocês as novidades que possa ter vindo E com certeza eles devem ter corrigido altos bugs nessa atualização aqui Isso aí é sempre muito importante Até em relação aos lags, os travamentos e tudo mais aí que acontece, né Ou coisas que acontecem durante a partida de vocês mesmos no mundo Mais vídeo rápido aqui, compartilhando essa novidade com vocês Espero que vocês tenham curtido Como eu falei, metralha o like, link pra vocês baixarem Aproveita essa atualização, vai tá na descrição aí Se não for inscrito, se inscreve aí e não esquece de marcar o sino Por enquanto é só, a gente vai dando essa e nos falamos nos próximos vídeos Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo E partiu!